Foram prorrogadas até a próxima segunda-feira, ao meio-dia horário de Brasília, as inscrições para o programa de ensino de língua estrangeira, o Inglês Sem Fronteiras. O prazo terminaria hoje. A iniciativa tem o objetivo de aprimorar a capacidade dos estudantes universitários brasileiros em língua inglesa e abrir oportunidades de acesso a instituições de ensino no exterior. São 9 mil vagas em universidades federais de todo o país. As inscrições devem ser feitas pela internet no site que aparece agora aí na sua tela.